O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. As agências do Instituto Nacional do Seguro Social e NSS no Rio Grande do Sul seguem com serviços afetados em função da paralisação dos servidores. Nessa sexta-feira, 25 de setembro, a greve completa 81 dias. E ainda não há uma data para a retomada. O Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência do Rio Grande do Sul, o Sindespreve, aguarda o resultado da plenária em Brasília, onde a Federação Nacional debate os rumos da paralisação e a nova proposta do governo federal para as reivindicações da categoria, para tomar a sua decisão. No fim da tarde desta sexta-feira, integrantes do sindicato e servidores devem se reunir em Porto Alegre para tratar sobre a paralisação. Na segunda-feira, 28, uma Assembleia deverá definir se o serviço será ou não normalizado. Responsável pelas negociações, O Ministério do Planejamento fez ajustes na proposta, tentando aproximar-se um pouco mais do que pedem os servidores na reestruturação das tabelas remuneratórias, com expansão de 10,8% divididos entre 2016 e 2017. A pedida inicial dos servidores era de reajuste salarial de 26%. Já o governo federal propôs de início 21% de aumento em quatro anos.